Costuma-se dizer no futebol que determinado jogador tem o DNA da bola no sangue, né? Aqui está um caso, ó, o Moisés, bom de bola, pra quem não sabe, irmão do Marcinho. Começou no Londrina, hoje está defendendo o Brasil de pelotas na Série B do Campeonato Brasileiro. O negócio é seguir os mesmos passos do irmão, Moisés? Sim, é batalhar pra chegar lá algum dia, sei lá. Bom, você começou quando? Começou recente, como é que é a tua história no futebol? Olha, eu comecei recente, começo do ano meu pai me matriculou na Escolhão do Londrina CSU e eu estou até hoje jogando por eles. Bom, o Moisés já dá pra perceber no visual dele que é um jogador diferenciado, já no biotipo, cabelo, tal, tal, tudo diferente, mas a bola dele também é diferente. Marcou quantos gols hoje, Moisés? Hoje foi dois. Dois? Dois. Quer dizer, a bola rolou, você foi lá e já deixou a tua marca registrada, né? Tem que deixar, né? E como é que é? O que você pensa no futuro? Você quer ser realmente jogador de futebol ou joga por lazer? O que você pensa em relação ao futuro? Olha, eu penso em ser jogador de futebol, estou aí, né? Você pode ver. Eu estou pegando firme para poder chegar lá. É isso, esperando cada vez a mais, tentando melhorar e é isso. O Marcinho chega a conversar com você, dá algum palpite? Às vezes sim, mas ele não tem muito tempo, assim. Tipo, não fala muito comigo. Você é sub-13? Sub-13. Sub-13. Já está até com bigode já, né? É. E esse estilo, esse cabelão aí? Ah, eu gosto de deixar assim mesmo. Dá trabalho? Dá. No campo você gosta de jogar como? Eu vi que você gosta de vir de trás, com a bola dominada, faz gol. É velocidade, né? Passe também, finalização, chuto bem. Se espelha em alguém, não? Hum, acho que não. Não? Mais inspiração na família, meu irmão. É? Um jogador famoso aí, tipo o Jô, um artilheiro aí. É você mesmo, né? É eu mesmo. A gente que está no futebol já há algum tempo, né, o Tatu? A gente percebe de cara, no jeito do garoto bater na bola, que é do ramo, né? Você tem um jogador no seu elenco aí, chamado Moisés, que não é jogador por acaso, né? É irmão de um jogador que hoje está brilhando lá no futebol brasileiro, na Série B. Marcinho começou aqui, hoje está no Brasil de pelotas. Exato, é. O Moisés, na verdade, chegou para nós lá, né? Mas ele não comentou nada que era irmão do Marcinho, entendeu? Ele chegou com vontade de querer treinar, entendeu? Não usou, né? Ele não usou, assim, como artifício o irmão dele. Chegou lá com alguns defeitos que ele ainda tem, né? Mas como é um garoto novo, eu acredito que tem muito a melhorar e até se tornar melhor do que o irmão. Com 13 anos, tem tempo ainda, né, Tatu? Com certeza. 13 anos dá para você, com certeza, você trabalhar o atleta ainda e fazer com que ele melhore muito. Se realmente obedecer aquilo que o professor fala. Bom, esse polo do Londrina que funciona no CSU, tem você, tem o Castiano, já está rendendo frutos, né? Sim, graças a Deus está rendendo frutos. Nós já temos garotos aí, disputando o Paranaense sub-17 aí, aqui para a região do, ali de Cianorte, aquela região. Temos os quatro garotos disputando o Paranaense lá. Temos alguns garotos também aqui no VGD já, que é o caminho que a gente tem que, né, primeiro mandar, é para o VGD, né? Não aprovando aqui, a gente tenta encaminhar para outros clubes. Mas, graças a Deus, está dando frutos, sim, Altair. Algum jogador de lá já subiu já para o VGD ou não? Sim, neste momento nós temos dois sub-15, né? O Cian e o Rafael Kenji, tem os dois aqui. Mas já ficaram muitos atletas aqui, até um ano, né? Mas aí você sabe, né? A idade vai chegando, vai passando, né, Altair? Aí vão procurando outros caminhos, o clube também muitas vezes não se interessa, mas eles continuam com a gente. Se o Moisés continuar nesse ritmo, você acredita que em quanto tempo ele vai estar lá no VGD? Ah, Altair, eu creio que, acho que já o ano que vem, se ele assimilar tudo aquilo que a gente passa para ele, eu acredito que o ano que vem ele já está aqui, já está no VGD, sim. O que vem ele já está aqui? O que vem ele já está aqui? O que vem ele já está aqui?